Está entrando aí dentro do seu receptor mais um episódio do Famigreado. É isso aí, na Rede com o Falcão número 18. Outro que me mandou uma música aqui, só que essa é uma música só instrumental, foi o meu amigo B. Martins, que pra quem não sabe é um cearense diva-jota no interior do Ceará, que é um dos grandes craques da atualidade da guitarraba, aquele estilo musical lá do Pará, mas que o B. Martins executa e compõe com perfeição. Aí ele me mandou um desafio que ele fez com outra surpresa, que é a gaúcha Patrícia Vargas. Vamos ver esse desafio aí, Ceará, Rio Grande do Sul, na guitarrada, B. Martins e Patrícia Vargas. Tchau, tchau. 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 Pai, o B. Martins já conheceu meu amigo, meu parceiro, sei que é o monstro da Lagoa Negra, é o cão comendo mariola em matéria de guitarra e de guitarrada, mas a Patrícia Vargas me surpreendeu. Gostaram?